Oi meninas, tudo bem com vocês? Então, eu já tô aqui em casa No meu quarto Hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês E vamos fazer uma maquiagem simples Para ir pra escola Aí eu vou precisar de dois desses pincéis Ó, dois desses pincéis Um grandão e um desse aqui, ó Ou vocês quiserem usar só um pincel Não tem perturso nenhum E eu os dois Aí eu vou precisar de pó Ninguém viu, tá gente? Um pózinho Peraí É um pó, ó Vocês viram um pó, um pó, normal, um pó Blush Blush É muito pequeno, esse blush Sabe esses dois ímãs? Então eu prefiro usar esse Porque é aquele transparente que você passa nos cílios Vai erguer os cílios normal Fica ali maravilhoso Só que não fica escuro, pretão, igual esse aqui Eu prefiro usar esse Eu vou mostrar os dois pra vocês Mas quem quiser preferir usar esse Pode, não tem importância nenhum E não tem importância, tá? Vocês escolhem o que vocês quiserem Eu vou usar esse hoje Se vocês quiserem usar esse Não tem importância nenhum Eu escolhi esse batom bonito Mas se vocês quiserem o batom Pode escolher Esse batom aqui, ó Bem bonito, é brilhante É, pra passar aqui esse gloss Escuro, bem bonito Eu já fiz essa combinação Pra uma festa E ficou perfeita Então a gente vai começar Então a gente vai começar Um pó Gente, peraí que eu vou pegar Só uma coisa Que eu tô pequena Que eu tô esquecendo Deixa eu ver se eu pego Não, é pouco assim mesmo Ó Eu pego Não, eu vou pegar Eu já faço Eu acho que dois dos negócios Que eu vou pegar Eu peguei dois lencinhos umedecidos Três, né Caso borre a maquiagem Ou é, alguma coisa assim Já tem isso aqui pra limpar Pra consertar, né Vou deixar aqui embaixo Lencinho umedecido, gente Tá de qualquer que quiser Se é papel higiênico Uma coisa que consegue tirar Então a gente vai começar Né Passando um pó Com esse blush grandão Blush, ó Gente, eu tô com a cabeça Um pincel Bem grandão Aí você vai passar Na sua cara Eu não tô olhando pra câmera Eu tô olhando Pô o espelho Que tá na frente Né Porque eu acabo errando Ó Não ainda está muito bom Passa mais um pouco de pó Não passa muito Porque senão fica branquela E os meninos Começam Porque fica muito bom Acabei de tomar um foie também Acabei de chegar de frito Tava na casa do meu pai Meu pai e minha mãe não é separada Porque meu pai trabalha na Rio Preto Aí ele mora lá É, tá bom esse pó Mais um pouquinho Não bota ninguém Ó Aí tá bom Então o pó Deixa aqui Que você talvez Precisa usar, né Agora a gente vai passar O blush Vamos ver Vamos ver Pegar o pincel que eu te falei Que é o menorzinho E vai passar no blush Você sempre dá pinceladas pra cima Sempre pinceladas pra cima Ó Passa mais um pouco Pinceladas pra cima Não sei porque tudo é um trabalho Pinceladas pra cima Dois da minha mãe Não aparece um monte Esse aqui É ruim, tá? É normal Agora o excesso aqui só tá Que é normal Nem tá aparecendo esse blush Eu sei que eu peguei ele Tem outro mais escuro Mas só que eu peguei ele, né Ah Desse pincel aqui Eu tenho esse pincelzinho Que vem junto com o blush Vamos ver se funciona Acho que tá bom Gente, passem na forma que vocês quiserem Então não passem no escuro, tá? Porque vocês vão fazer uma balada Bom, gostei de vocês Eu passo pra esse jeito Pra ir pra escola Agora Eu falei pra vocês Que eu só vou usar os dois Tem os dois aqui Eu tenho esse Mas tem gente que gosta de usar esse aqui Que fica preto Os cílios bem preto É Pode usar se quiserem Ui, caiu Pode usar se quiserem Eu vou usar esse Mas se vocês quiserem Pode usar esse, tá? Não tem importância nenhuma Vocês vão tirar, né? Aqui em cima Vai ficar parecendo de corujo Ai Quase a minha Disse aqui dentro dos meus olhos O bom dele é que não Nossa, eu tô quase chorando O bom dele é que ele não borra, sabe? Mas pra noite Eu também prefiro usar esse aqui Mas pra uma escola Porque a escola Preciso usar esse Embarra Passa embaixo, né? Bem bonito Agora eu joguei bem em cima Aí, ó Bem legal Agora eu vou fazer a mesma coisa no outro Joguei bem Ai Fui piscando Quer ver como você chorou? Não sei lágrima Aí eu vou passar embaixo É isso aqui Então, gente É isso aqui mesmo Nossa Eu acho que eu vou chorar Eu vou chorar mesmo Ai, eu também sou boa, né? Ah, peraí Deixa eu tirar Essa parte desse tio ali aqui Ah, espera aí Tô usando o celular Ah, ah, ah Ai, ai Tira Eu vou tirar Essa parte desse olho, tá, gente? Aí eu falei Que eu não ia me descer nada mal Eu tirei metade do pó também Vou Passar pó aqui Que eu errei Tá bom Passar mais um pouquinho de blush Que eu errei Porque eu passei no blush Por causa de um olhinho Um selho Vamos expirar Tô com raiva Quando eu passei com raiva Porque eu tô quebrando o espelho Ah, tá Deixa eu passar de novo Pesos pro cílio Ai Presta atenção, Maria Clara Aê É, gente É isso aqui mesmo Que vocês vão fazer, né? Agora o que todo mundo Que nunca pode passar É o batom Ah Vocês podem passar batom Que vocês quiserem Eu gosto desse Ó Tem que fazer assim E tem que transferir De cima, né? O que você tá fazendo? Ah Tchau Ficou na boca Depois de ser feito isso Você vai ver Que nem um borrado Tem Tem Depois escuro Eu tenho Esse escuro Esse gloss escuro Eu tenho Claro escuro Mas eu gosto De passar escuro Passar só Embaixo Assim Não em cima E misturar É Todo mundo pergunta Se você quer passar sombra Eu não passo Pra ir pra escola Mas eu acho que Eu acho que vai reforçar Um pouco mais Do blush, né? Porque eu acho que É muito claro esse blush Hum Agora sim Então é isso, gente Eu falei pra vocês Que eu não vou passar De escuro Quando eu não vou passar De escuro Pra vocês Assim como fica Mas eu prefiro Passar claro Mas eu vou passar De escuro O ruim dele É que ele borra Mas ele fica mais bonito Só que ele borra Aí assim, ó Fica assim, né? Mais ou menos Se vocês querem Passar uma sombrinha Branca Rosinha Pode Não tem pertença Nenhuma Eu não gosto, né? Então tá É isso, gente Até o próximo vídeo Tchau Próximo vídeo Acho que eu vou gravar Penteados normais Para a escola Que mudou Então tá, gente Tchau Muito obrigado Deu um Curte o vídeo Se inscreva no canal E quiser escrever Com um comentário Pode Até o próximo vídeo Tchau pra vocês Tchau 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 Tchau